Os profissionais aqui da CITELUM realizando o trabalho aqui de revitalização do sistema de monitoramento do município de Caxias, além disso, melhorando também a iluminação por onde esse trabalho vai ser realizado. Então, não é apenas a melhoria do sistema de monitoramento, é também todo um trabalho conjunto, melhorando a parte de software, hardware, para que... Esse trabalho já vem acontecendo desde fevereiro, ele acontece em várias regiões da cidade, do centro, da região central ali de Caxias também. Agora, nesse momento, estamos aqui no terminal, em frente ao terminal rodoviário, que também vai receber esse trabalho aqui de revitalização do sistema de monitoramento, que ajuda tanto a segurança do município de Caxias. B receiving o canal do nosso vídeo, se inscreva no canal noivo, no primeiro